Esse é o pior desenho que eu já vi na minha vida. Sério, cara? É o meu preferido. Sei lá, é porque eu não vejo muita televisão. Então é melhor não começar por esse programa. Não são os lutadores de sumô originais. São os lutadores de sumô geração de heróis. Tá, grande diferença. É uma continuação do original, mas eles meio que estragaram. Cinco anos se passaram e o vilão Kenko se junta com o herói Isshiyama. Eu quis dizer que não faz muito sentido. Mesmo assim, só tem mais cinco episódios e eles voltam para o desenho original. Você vai ver que é bem melhor. Olha, Ben, eu tô indo nessa. Vai aonde? Eu sei lá, algum canto. Eu tô cercado de manés. Devin Levin. Justamente quem eu estava procurando. Ben? Peraí, você não é o Ben. Seu nome é Albido, né? É melhor você começar a se explicar. Ai, não. Ah! 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 Ah!